Período de férias é quando as crianças ficam mais tempo em casa, né? Por conta disso, é preciso tomar alguns cuidados para evitar acidentes. É importantíssimo, né? Miguel Bras e Flávio Mota trouxeram uma reportagem com dicas, claro, para serem adotadas em casa. A reportagem está aqui, pode balançar. A escola está fechada porque é período de férias. E para passar o tempo em casa, alguns estudantes se distraem com o celular ou assistem televisão. E estar em casa requer muito cuidado para evitar incidentes. Rose tem uma filha de 7 anos. A corretora de imóveis explica que toma alguns cuidados, como manter trancada a porta, que dá acesso à sacada, tudo isso para garantir a segurança da filha. Aqui na nossa casa a gente tem uma área externa, que tem uma sacada. Então, quando eu não estou no ambiente, eu já deixo trancada essa área e falo, olha, ali fora você não vai, a não ser que esteja com a avó, igual essa semana estamos com a avó aqui em casa, né? Então, se estiver com a avó, você pode ir lá fora, senão você não vai. Oriento muito em relação a copos de vidro. Não mexe com copo de vidro. Usa sempre o seu copo de plástico, de acrílico, para evitar acidentes mesmo, né? E em relação a objetos cortantes também, eu costumo manter fora do alcance dela. Sempre tive esse hábito, inclusive à noite, não costumo deixar facas de pia, por mais que talvez um dia a gente não está muito animado em lavar a louça da janta, né? Que pode acontecer, facas eu não costumo deixar ao alcance. Tesouras, sempre mantendo o mais escondido possível. No período de férias, muitas crianças e adolescentes ficam em casa. E isso acende o alerta para que os pais e responsáveis redobrem a segurança. Porque nesta época, aumentam os incidentes, principalmente na faixa etária, de 0 a 14 anos. Normalmente são as quedas, quedas da própria altura, ou às vezes bebês menores. Queda da cama, queda da cadeira, ou às vezes queda de próprio brinquedo. Andar de bicicleta, sem equipamento de proteção, andar de patinete. Algumas crianças se cortam com facas, às vezes facas, tesouras. Às vezes a lâmina de barbear do pai, a curiosidade da criança em mexer no equipamento, e aí acaba cortando. Outros incidentes que normalmente acontecem são as queimaduras, sejam elas com óleo quente ou com água. Às vezes o adulto está cozinhando e não prestou atenção, a criança mexeu, puxa o cabo da panela, às vezes derrama no corpo água quente ou óleo de fritura. Então a recomendação é sempre esse cuidado com a criança. Outras queixas que acontecem, acidentes, são alguns engasgos. Criança grande brincando com criança pequena, as peças de alguns brinquedos são pequenas. E às vezes a criança, por curiosidade, põe na boca, no ouvido ou no nariz. Outro ponto é que com as férias, os estudantes ficam expostos a situações que podem ocasionar choques elétricos. Por isso, é importante deixar os interruptores e tomadas protegidos. Devemos colocar proteção nas tomadas para que as crianças não insiram objetos que podem gerar acidentes, como grampos ou clips, ou qualquer objeto dessa natureza. Além do mais, ao utilizarmos tablets ou celulares, não devemos utilizá-los conectados à tomada, pois podem acontecer acidentes, como que já observamos anteriormente. Nas áreas molhadas, áreas de banheira, lavanderia, precisamos ter reinstalado no circuito um DDR, um disjuntor diferencial residual, para que, em caso de acidente com choque elétrico, imediatamente a proteção elétrica atue, evitando danos maiores. Como diz a hashtag, né? Fica a dica. É. É.